Olá, amiguinhos! Ah! Papai! Oi! Oi, Stacy! Pronto! Vamos ao cinema hoje? Para o cinema! Deixa eu me arrumar! Deixa eu ver! Ah! Uma ideia! Para ficar bem feirosa! Agora é sua vez! Será que aqui tem maquiagem? Ah! Uau! Agora eu preciso de esmaltes! Ah! 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 Estou pronto! Uau! Stacy! Estou pronto! Vamos? Estou pronta! Ai, como sou linda! Ai, 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 ai! Não precisa de tudo isso! Stacy! Treine suas maquiagens nela! Para você saber isso vai laboruir para ti o tempo! Una platea de sombre e este momento. não vai fazer nada! Beijos para você saber! Estou adressada!